Bem-vindos a mais um Chapéu do Presta e hoje vamos falar sobre quadrinhos argentinos. Quadrinhos argentinos azuis. Eu trouxe o jantar com os amigos do Rodolfo Santulli e com o Marcos Vegara, da editora Quadriculando. Tem o San Martín, que é do desenhos do Bret, mas o roteiro do Tony Torres, que a Quadriculando fez com a script. E um tal Daneri, do Carlos Trillo, com o Alberto Bret também. Que foi lançado pela Comic Sun no ano passado. Não é um vídeo sobre quadrinhos azuis, é que depois que eu fui pegar agora para começar o vídeo, que eu percebi que todos eles têm a capa azul, coincidentemente. Bem, são três quadrinhos que foram lançados aqui no Brasil recentemente, entre o final de 2021 e 2022. E eu vou começar com o San Martín por Bretia. Aqui, esse é um quadrinho bem interessante, bem diferente. Porque, quem não conhece, o Alberto Bret, um dos principais quadrinistas da Argentina, trabalhou ao longo do século XX. E durante os anos 60 e 70, um dos trabalhos que ele teve foi ser ilustrador. Ilustrador de livros infantis ou livros paradidáticos, na verdade. E nessas ilustrações ele escreveu ou desenhou várias partes da história da Argentina. Seja com o San Martín, que é o pai fundador da Argentina, que lutou pela independência da Argentina. Não só, também Chile, Peru. E aí ele tem um encontro bastante interessante com o Bolívar, que aí você pega a parte mais ao norte da América do Sul. E o Tony Torres é um autor atual, ele é um roteirista atual, que se debruçou em toda a produção do Bretia, que está organizada, está tudo arquivado pela filha do Bretia. E foi catando todos os desenhos possíveis, todas essas ilustrações, para compor uma história que seria uma história biográfica do San Martín. Então, foi um projeto bastante ousado, bastante interessante, de recuperar ilustrações perdidas, entre aspas, em vários livros, para transformar ele numa revista em quadrinhos. E aí o roteiro é do Tony Torres. É bem interessante esse background, essa história por trás de San Martín do Bretia. Isso aqui foi lançado na Argentina em 2021, então é super recente. Foi um trabalho de 10 anos, do Tony Torres, que é um quadrinista, já trabalhou tanto para o mercado argentino quanto para o mercado estadunidense, por exemplo. Para DC, se não me engano, ele tem alguns trabalhos. E que durou 10 anos para fazer essa recolha das ilustrações, a escolha. Ele é o roteirista, ele faz o roteiro. Mas, além de roteirista, praticamente, se fosse no cinema, ele seria o diretor e também participaria da montagem do filme. Então, é um projeto ousado, interessante, que é um misto de resgate com um ineditismo. San Martín também acaba entrando na mesma linha de outras biografias que o Bretia tinha feito. Ele fez sobre a Evita e sobre o Che, os dois eu tenho vídeo aqui no canal, de quadrinhos que eu tinha comprado lá na Argentina. E o Bretia, o Che, inclusive, foi lançado recentemente pela própria Comic Sonia, né, do tal Daeneri. E que... Bem, esse é o background. E aí, a gente tem artes bastante variadas do Bretia, sempre com esse traço muito... Nesse caso, como era para livros didáticos, livros paradidáticos, o traço é super realista, super atento aos detalhes e tal. E que é bem bonito. A arte, na verdade, é o que mais vale. E o Tony Torres, ele teve uma desculpa para juntar, né, ele criar essa história do San Martín, foi uma desculpa para juntar essa arte perdida do Bretia. Mas aí a gente tem um problema. Como um livro ilustrado e como uma biografia, talvez, ele funcione. Como projeto, iniciativa, foi super interessante. Mas como quadrinho, ele é bastante deficitário. O que acontece de diferente do que o Bretia tinha feito em Che e Evita? Bem, em Che e Evita a gente tem um quadrinho feito para ser um quadrinho, né. São biografias quadrinizadas, mas foram pensadas dessa forma. Ainda que exista muito texto em uma parte ou em outra, como eu falei naquele vídeo passado, nesse daqui, isso nunca foi pensado para ser quadrinho. São ilustrações. Que o Tony Torres conseguiu, com uma maestria surpreendente, trazer uma narrativa. Mas a narrativa que amarra tudo isso é o texto dele que ele... Eu não sei, ele é um roteirista, então ele já trabalha com roteiro, ele sabe como trabalhar com roteiro. Porém, talvez com medo de mexer com dois grandes ícones da Argentina, que é o San Martín e o Bretia, ele não se mostrou como roteirista e simplesmente fez um enorme catadão de um texto bastante frio, enciclopédico da biografia, da história do San Martín, que aí compõe esses quadros, esses blocos de textos enormes, blocos de texto completamente sem poética, que prejudica muito o ritmo. É como se a gente estivesse lendo, na verdade, uma enciclopédia mesmo. E uma enciclopédia antiga, fria, praticamente positivista, de um evento, da história de uma pessoa, que é trazida de uma maneira bastante seca. Não sei se exatamente objetiva, já que se passa por vários e vários momentos. São 80 páginas que, num quadrinho, se existisse a proposta de fazer uma história em quadrinhos mesmo, precisaria de mais quadrinhos para se compor isso, seria um calhamaço de mais de 300 páginas, talvez, para contar a grande história do San Martín, que é um cara muito importante, ele passou por vários momentos. Aqui está retratado isso, mas a forma como está retratado, pensando numa história em quadrinhos, eu acho que é bastante deficitária. Então eu fico nessa dúvida se eu gosto ou não gosto. Eu acho que como projeto, como iniciativa, e para ver toda a arte do Brecht, inclusive tem uma galeria de desenhos também que não foram colocados, não foram escolhidos para compor a história, que são muito legais. Mas como eu disse, esses blocos frios e conteudistas da história do San Martín, ele prejudica a leitura. Ele traz uma ideia bastante fria. Acho que fria é a palavra, ela acaba pecando no ritmo, e ela é excessivamente enciclopédica. Enfim, não foi das melhores leituras, embora eu já tenha lido as histórias e biografias do San Martín no formato de livro, e os autores souberam trabalhar de uma forma mais palatável para a leitura. Bem, do Brecht, a gente vai para o Brecht de novo, mas com o Carlos Trilo nos roteiros. O Brecht, esses desenhos do San Martín, como eu disse, foram feitos ao longo dos anos 60 e 70, mas nessa época ele também fez vários quadrinhos, já falei sobre várias produções dele. Uma delas foi um tal Daneri. O tal Daneri conta a história de um detetive numa Argentina bastante decadente, dos anos... foi publicado entre 74 e 78, Então a gente vem ver uns momentos onde a política da Argentina estava entrando numa certa... num grande atrito, pensando que a América inteira já estava sendo influenciada pelos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente estava passando por uma ditadura militar, e em 76 a própria Argentina recebe um golpe militar, e a gente tem a ditadura imposta pelos militares lá, com aval, com ajuda do próprio Estados Unidos. Então, um tal Daneri, o Carlos Trilo e o Alberto Brecht, eles estão desenhando uma história, desenhando um momento que está nessa transição já para a decadência do período mais obscuro que a gente tem no século XX na Argentina e em toda a América. Bem, a gente vai acompanhar um detetive, um detetive que provavelmente foi um policial aposentado, a gente vê que ele tem algumas relações... É mencionado, de certa forma, que ele tem um certo status entre os policiais e entre outras pessoas, mas agora ele trabalha numa linha tênue do crime. Uma cidade e o local onde ele está, a gente está em Buenos Aires, mas nas áreas mais afastadas, no subúrbio de Buenos Aires, em especial, passa bastante no bairro do Matadeiro, bairro do Matadeiro não porque as pessoas eram mortas lá, embora elas fossem também, e o crime era bastante forte, mas porque tinha um matadouro municipal desde o século XIX, e esse local atualmente é um ponto turístico, tem feiras, acho que feiras de domingo lá, se não me engano, mas nessa época dos anos 70 não era um local muito agradável de se passear. Bem, aqui vocês veem um pouco da arte, são pouquinhas histórias de quatro a seis páginas no máximo, foram publicadas em várias revistas, a Megana, a Sancho, a Troia e a Escórpio. É interessante que todo esse clima pesado que o Carlos Trillo traz na composição do personagem, a gente vê também na parte da arte, obviamente. O Brett aqui que está fazendo uma mistura de colagem com aguadas de Nankin, com um trabalho de contraste muito forte, que evidencia a sujeira do local, a sujeira do personagem, a sujeira dessa época bastante pesada e densa. É interessante. Eu acho que a parte, o ponto mais fraco é que a revista acaba ficando muito cara. Ela tem 100... não, não chega a 100 páginas. São 60 páginas de quadrinhos, na verdade, com várias páginas de separação, que é uma página inteira preta, que compõe de forma... o design muito bem. Faz sentido fechar uma história e começar uma outra com uma folha inteira preta. mas, para o fã de quadrinhos, eu sinto que tinha espaço para ter mais histórias, ou pelo menos que o volume fosse um pouco mais barato. Bem, nesse momento que a gente está, não sei nem se dá para falar muito de revistas baratas. Mas vamos terminar o vídeo com um jantar com os amigos, Rolfo Rodolfo Santúlio e Marcos Vergara. Aqui a gente vai conhecer a história de sete amigos que estão desde a infância e se encontram para um jantar e coisas estranhas, o passado acontece. E não é uma história bonitinha, agradável, embora tenha momentos de humor, momentos engraçados. Mas, durante... bem, a capa, vocês já podem ver. Durante a história, durante o... logo nas primeiras páginas, a gente vê que o jantar está reunindo um pessoal para encontrar com um cara que acabou de mudar para um apartamento e aí tudo está bem até que coisas ocorrem. O dono do apartamento, ele abusa de uma das amigas dele e ela... Bem, isso acaba, obviamente, com o jantar, todo mundo vai embora. E aí a gente vai ver o desenrolar do que... desse acontecimento. Com a briga generalizada de todo mundo contra todo mundo. Pessoas, cada um deles reagiu de uma forma diferente ao que aconteceu, evidenciando até a babaquice, que esse cara é um idiota, um criminoso, há muito, muito tempo. E, bem, ocorre alguma coisa com ele, logo na página 25, aqui a gente tem... são 80 páginas, na página 25, quer dizer, no comecinho, logo depois de todo esse caos do jantar, acontece alguma coisa com ele e isso vai desencadear a história que se passa tanto no presente quanto no passado, tanto na narrativa principal quanto com flashbacks, um amarrando o outro, compondo esse quadro que nem os próprios amigos sabiam que ocorria entre eles, né? Cada um de nós temos nossos grupos de amigos e a gente não conhece 100% de todos os encontros que a gente teve com esses amigos. Não vou dizer, eu espero que os meus amigos não cheguem nessa situação apresentada aqui. Mas, por bem ou por mal, cada um tem percepções e tem costumes e coisas diferentes acontecem conosco mesmo quando a gente está junto. E essa história, o Rodolfo Santolho e o Marcos Vegara, eles vão investigar cada um dos acontecimentos individuais que vão estar amarrando e vão meio que explicar qual a situação atual desse grupo, culminando numa viagem que eles sempre quiseram fazer, principalmente esse carinha babaca do dono do apartamento, que eles nunca fizeram no fim, mas termina com eles, encerra com eles chegando e fazendo essa meio que despedida. E é o Calafate, lá eles vão para o glacial do Perito Moreno, que fica no sul da Patagônia. Enfim, é uma história legal. Acho que o que mais me chamou a atenção é que, para mim, é completamente reprovável várias das ações individuais dos personagens. Tem uns que, putz, dá dó mesmo do que acontece com eles. Mas o grande lance é esse jogo que o Rodolfo Santolho traz de surpresas. Realmente é surpreendente, cada página que a gente vira tem uma nova revelação que você pode ficar puto e realmente são coisas não legais de se acontecer, mas isso vai mostrando os bastidores desse grupo de amigos. Bem interessante, isso aqui foi lançado em vários países, a gente tem na edição francesa, edição argentina, edição estadunidense e agora edição nacional. Isso foi lançado inicialmente em 2009, é uma produção de duas editoras, da Argentina e do Uruguai. O Rodolfo Santolho, inclusive, ele é mexicano, mas mora desde sempre no Uruguai. E o Rodolfo Vergara, ele é da Argentina mesmo. O Santolho, já comentei sobre ele várias vezes, tem vários vídeos no canal de produções de quadrinhos que ele fez e que foram publicados aqui no Brasil por editores diferentes. Enfim, vou ficando por aqui. Esse foi Jantar com os Amigos, um tal Daneri e Sam Martin por Breccia. Duas obras históricas, praticamente, do Alberto Breccia. Esse aqui é um intermediário de histórico com o atual, pelo menos na concepção, é mais como um projeto científico, um projeto de literatura, o tal Daneri, e a obra mais recente, que é o Jantar com os Amigos. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o chapéu do Presta no Facebook, me sigam no Instagram, não roubam o Presta o Gás, não falam sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Tem também a Fortaleza da Quântica, que é um podcast um dia, Amigos, não é a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz listas. Bem, todos os episódios são, de certa forma, temporais, porque tem várias recomendações, vocês podem ler e procurar para assistir a qualquer momento. Procura no Spotify, procura no Courage. O link da Amazon ajuda bastante o canal, tudo isso dá para encontrar na Amazon. Eu acho que um tal Daneri, que é da Comic Zone, é possível, só dá para comprar pela Amazon, em algumas lojas especializadas. O material da Quadriculando, eu comprei, acho que, quando saiu pelo Catarse, mas provavelmente na Amazon também se encontra. Enfim, é isso. Comentem se vocês já leram alguma dessas obras, conhecem esses autores, a gente conversa nos comentários, a gente se vê no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos. Tchau. Tchau.